Fala galera do Youtube, continuamos com os detonados de Resident Evil 4 para PC, para PC Então, estamos aqui, vamos pegar aqui essa erva Aí vamos entrar aqui, vai ter outro vídeo, em que vai aparecer a Ada Esse cara vai chegar aí, aí a Ada vai aparecer, a Ada é aquela mulher de vermelho Aquela, parece, ela parece emo com aquele cabelo dela, cara Acho que eu estou falando besteira, o que eu disse isso, hein Bom, ela está lá, vai meter uns tex nele, olha ali, olha, dá para ver Está se sentindo Então, deixa eu pular logo esse vídeo Então, é, estou dentro dessa sala, deixa eu ver se tem algum item para pegar Por aqui Ah não, eu estava vindo daqui, acabei de lembrar Deixa eu, cara, não estou lembrando direito para onde é que tem que ir Acho que pode ser aqui Aqui vai ter itens aqui É, lá eu só estava voltando, né Aí vai aqui, vai ter um ganado aqui, vem aqui Caraca, você, tu me deu um susto, sabia Porcaria, tu me deu um susto Eu só não te xingo, seu filho da mãe, porque eu não gosto de falar palavrão Não gosto de falar palavrão, eu não gosto Tá, estou brincando É, deixa eu ver o que está escrito Parece que eles usam banheiro Acho que eles são pelo menos um pouco civilizados É, eu também concordo, né, Leon Essa parte dá medo Ai, dá medo Porque eu vou ter que matar um cara de serra Ai, cara Depois que eu vi o filme do massacre da serra elétrica Caramba, cara Eu Fico doidão Brincadeira, calma É Mas aqui tem lugar para salvar Acho que eu não vou salvar, não Bom Aqui Bom, é Depende Se aqui agora fosse no Separate Ways Pra que você sabe o que é Separate Ways Separate Ways é um mod É um mod, não É um negócio que tu ganha quando tu zera o jogo É meio que um novo Resident Evil É meio que você tiver o quadro Só que você é a Aida E É assim Que você As fases são nas partes em que a Aida aparece Entendeu Aí assim Aí Nessa parte teria um ganhado ali Nessa parte dá um pouco de medo Que é de noite Cara Já é quase meia noite agora E aí Meu Meu pai tá dormindo Tô sozinho aqui Bom Como se for de ver Tem um cara de serra ali no fundo Então, galera Vamos pegar O rifle Olha Vou mirar lá Lá na frente Olha ele ali Ó Ó Vou mirar bem no cango dele Ó Sentiu Agora ele vai vir Então fica aqui Se prepara Pro fight Filho da mãe Vem 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 Recarrega logo a sua arma Espere ele levantar Levanta Filho de que? Me chamou de que? Tô vai morrer Sou filho de que? Ah Acho bom Me chamou de filho Daquela Coisa Me chamou de filho Daquela coisa Muito feia Sabe? Ó Porcaria Ó Me chamou de novo Vai pro inferno Desgraçado Vem cá Ó Isso foi por xingar minha mãe Vai morrer quando, cara? Cara Cara Vamos dar um tiro e recarrega Dá tiro e recarrega Dá tiro e recarrega Me chamou de novo Ó Vou dar na tua cabeça Só por troco Ó Viu? Dei na Dei na Bem no meio da head Tomou um headshot Pegar o rubi Uh Deixou o rubi Tô aliviado De matar esse cara Cara Dá mó medo Quando ele corta minha cabeça Ai Ai Tá brincadeira É Deixa eu pegar Deixa eu usar o ovo O ovo marrom Bom Eu esqueci de falar uma coisa Disso pra vocês É que assim Quando você Tem três tipos de ovo O ovo branco O ovo amarelo Amarelo? Tô maluco Tem o ovo branco O ovo marrom E o ovo dourado Assim O ovo Branco Ele não tira Ele não Sabe? Ele não cura quase nada Praticamente nada Né? Dizendo assim É O marrom Cura um pouquinho E o dourado Cura a vida toda Ou seja Tu vai ter bastante sorte Se achar um dourado Cara Por aqui vai ter um monte De espinelas Não é aqui Não É Não É aqui sim Pô Claro É por aqui Ali Tô vendo uma bem ali Tá bom Então dá um tiro lá Tá vendo aquele ninho Ali em cima da árvore Dá um tiro lá Ó esse corno Vai vir aqui Vem cá Vem cá Vem pro fight Ó Toma aqui ó Errei Sentiu Entalou Caranjou Toma lá ó Bem naquele lugar Tomou Deve ter doído Deve ter doído até a alma Então vai vir essa véia Vem ó Do facão Quer parar de fazer esse barulho Tá me irritando Pô Aí fica Dá medo Ai dá medo Então Toma Tu mato na faca mesmo Então ó Dá facada nela Pra ela ficar linda Pra ficar bem Sensual Cara Ver essa mulher nua Na revista Deve ser um pesadelo Cara É É Bom É Agora dá um tiro ali No outro ninho Onde vai cair outra Não sei se é Spinal Ou se é munição de TMP Acho que é munição Opa Cacete Pô Tu caulha Cara Caraca Cai Infeliz Pô Gastei uma porrada De bala nisso Bom É Vai ser munição de TMP Vamos pegar Bom Agora pega o rifle Sabe Não Assim Não gasta Não tá bala não Gasta só uma assim Só pra Atrair Sabe Porque eles não atrai Chega assim Amigão Vem cá Vem cá Amigão Eles não são atraídos assim Você tem que dar um tiro neles Dá uma facada Ou fazer algo parecido Entende Tem que fazer algo assim Assim sabe Então Bora mirar neles Estão me olhando assim Estou viajando Olha a cara dele Estou até balançando Parece Estão Ouvindo reggae Pronto Esse é o jeito De Ah Viu Esse é o jeito De eles verem Assim que você chama ele Não chama ele com voz Chama ele só com Só com dando teco Ó E aí Tudo bem Que que é Vai vir aqui me encarar Eu tenho uma faca Eu tenho uma faca Olha a faca Vem cá Vem Vem aqui Que que é Tá com medo Toma aqui Vem cá Olha a faca Olha que knife Toma aqui Opa Estourei a head Vem cá Vem pra cá Vem Isso E dá a facada nele Ó Deixa isso Deixa aí Caraca Leon Pô Leon Sou desgraçado Morreu Tome ó Então Corta Corta a espernoca dele Pra deixar ele Bonito Sensual Tá brincadeira Tô brincando Então bora pra cá Acho que vai ter outro ninho ali Não Deve ter não Vai ter não É Bom Tem nada aqui pra fazer Então vem aqui Tira essa madeira Não tem certeza Talvez 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 Brincadeira Nós encerramos Nós encerramos aqui Então Nós estamos de volta Naquela vila Então não mata nenhum Desse skypeira Filho da mãe aí Ô Sai Demônio Sai 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 Bora pra cá Filha da Droga Tem que tomar uma vila Ó Fala mais uma vez isso Uma dica muito importante Se tem uma coisa Que tu não pode fazer No R4 No Resident Evil 4 É ficar com vida ruim Pelo amor de Deus Não fique com vida ruim Tu fica assim Ah Tô com uma vida Meio ruim Assim Deixa Eu não vou morrer Porque tu morre assim Tu se F Tu se F Já sabe o que eu tô querendo dizer Hein Bom Tomei uma erva Então bora pra cá Vou falar Não mate ninguém Dá só uma facada Só por diversão Nele Viu Viu Ele gostou Ele até largou Deve estar sentindo Uma sensação Assim Muito louca Tá Então vem aqui Vamos Destrancar O que que eu botei Pra examinar Cara Tô ficando maluco Cara Acho que eu tô me envolvendo Com esse Skype Aí Se o jogo dá efeito Então bora entrar aqui Depende da onde for Depende da onde a gente for Parar agora Talvez eu encerre Pô Cara Eu não consigo entender Cara Por que que meus vídeos São tão longos Ah Então talvez Vamos encerrar aqui Então né Já que tem um save Ali Então Pega aqui Pega a munição Aqui Vamos salvar Aqui Vou salvar Pra gente Encerrar Falou Então vamos ficar Por aqui Tá bom Espero que vocês estejam gostando Dos meus detonados Sou iniciantes Pra fazer isso Cara Deixa eu falar Qual o meu canal É meu canal Tinha lua 2000 Né Eu Eu tenho ele Mais ou menos Um ano e pouco É um ano e pouco Acho que fez um ano Em agosto Agora Cara Vocês vão falar assim Ah Tinha lua Eu não tô entendendo Cara Você tem um canal Você tem um canal Há tanto tempo Assim Só tem esses Só tem uns Sei lá Uns 10 15 vídeos Eu falei Eu digo assim Vou responder pra vocês É Vocês nem perguntarem Mas eu vou responder Caso perguntem É que assim O meu canal Antes era uma porcaria Tinha vídeos Não vídeos assim De De jogos Assim Tinha vídeos Com Quando eu fui desse canal Não tava pensando Em fazer o jogo Tava pensando em fazer Vídeos demais Fazendo Fazer mágica Fazer Sei lá Cara Fazer Coisas mais naturais Entende Só que eu achei assim Pô cara Isso não é pra mim Quando eu comecei a fazer Esses vídeos de mágica Essas troças Cara Só nos comentários do vídeo Todo mundo Começou a me xingar Ah Seu filho da Já sabe Ele é Filho da Vai tomar No Arrum Assim Xingando mesmo Cara Ô seu bastardo Vai arrumar O que fazer Falando essas coisas Então eu recebi uma coisa Vou apagar todos os meus vídeos Vou refazer o canal de novo E eu acho que tá dando certo Eu acho que meu canal tá maneiro Então galera Vamos ficar por aqui Tô falando demais Tem que ter tempo Pra poder falar isso Não tô com muito tempo não Tem que continuar os detonados Então galera Até a próxima Comentem Avaliem Espero que tenham gostado Espero ter ajudado Ah Outra coisa É Se você Tá vendo o jogo Só porque achou O jogo maneiro Assim Eu também já fiz vídeo De como se ensina De como se baixa De como se instala É um vídeo Que ensina as duas coisas Então pode ver Que tu vai Poder acompanhar Meus detonados Falou Então galera Até a próxima Beleza Fui Tchau